Oi pessoal, eu sou a Beatriz Virginia, sábado vai ter vídeo novo no canal, hoje é quarta-feira e eu vou fazer a captação do áudio e gravação desse vídeo e eu decidi gravar um vídeo meio bastidores, comentando um pouquinho sobre como eu tenho feito essas gravações e já agora no início eu vou comentar um pouquinho também sobre uma planilha que eu tenho utilizado pra me organizar e me programar pra fazer essas gravações então o objetivo é esse, que seja um vídeo meio vlog, meio bastidores mesmo e não uma videoaula então pessoal, sobre o cronograma, esse é o modelo que eu utilizo e agora eu vou comentar sobre cada parte dele no início essa primeira coluna simplesmente é o número do vídeo ano passado eu comecei a compartilhar com mais frequência mesmo em julho, mas em março eu postei dois vídeos e aí eu acabei incluindo eles aqui nesse cronograma sendo os vídeos número 1 e número 2 depois vem o nome da peça em status eu deixo sempre com esse símbolo quando o vídeo já está no canal, já está gravado data da gravação é o dia que eu vou captar o áudio, que eu vou gravar o vídeo e é diferente da data de postagem porque eu não faço tudo no mesmo dia, eu gravo em um dia, faço a edição e eu posto só numa outra data no final novamente tem o título, mas aqui é um pouquinho diferente porque eu coloco exatamente o título que vai ir para o canal do youtube é um pouquinho diferente do nome da peça porque nesse título eu incluo outras palavras que funcionem como palavras-chave para que o vídeo seja encontrado no youtube, por exemplo tempo de criança, Dilermando Reis, violão brasileiro, choro esse, o nome da peça não é tudo isso né, tempo de criança, Dilermando Reis, violão brasileiro e choro não é tudo isso né, mas eu incluo essas palavras aqui no final violão brasileiro e choro, para funcionar como palavras-chave para que o vídeo seja encontrado com mais facilidade então nessa última coluna de título eu dedico só para estruturar o título, como ele vai ir para o canal no fim das contas, como que eu utilizo esse cronograma para me organizar e fazer as gravações? bom, eu vou dar um exemplo partindo do mês de julho no mês de julho eu gravei 4 vídeos e foram Som de Carlinhões, Romance de Amor, João e Maria e A Baquianinha então no início do mês eu já procurei definir quais peças que eu iria gravar e tentei deixar definido também já quais datas que eu iria postar esses vídeos então eu passei esse mês compartilhando vídeos nas terças-feiras, dia 6, 13, 20 e 27 então antes de tudo eu tento definir quais peças eu quero gravar naquele mês e quais datas eu vou compartilhar esses vídeos então as colunas de peça e a coluna data de postagem eu procuro deixá-las prontas já no início do mês, mas não é sempre uma coluna que mudou um pouco é essa coluna da data de gravação porque eu não gravo necessariamente 2, 3 dias antes isso depende muito da semana, se surgiu algum imprevisto mas tendo as colunas nome da peça e data de postagem prontas isso já me dá um norte pra ir me organizando e me planejando pra fazer as gravações pra conseguir deixar pronto nas datas que eu marquei bom, então entramos em janeiro de 2022 eu postei nesse mês os vídeos número 28, 29, 30 e 31 que foram essas 4 peças e o que acontece? quando eu criei esse cronograma eu tentei voltar na memória e me lembrar de todas as peças que eu já tinha estudado algum dia as mais simples até as mais complexas e fui colocando o nome aqui desde então eu tenho observado, analisado a cada semana qual peça que eu tô em condição de gravar naquela semana e aí eu vou realocando essa lista porque pode ser que eu dê uma olhada no restante da lista e escolha outra peça pra postar nessa semana vou dar um exemplo entre o estudo em si menor e o capricho árabe é mais fácil eu gravar o estudo em si menor pra essa semana do que o capricho árabe porque apesar do capricho árabe ser uma peça que eu já estudei faz muito tempo que eu não toco então não vale a pena eu me matar e tentar estudar e gravar ela pra essa semana porque o resultado vai ser um vídeo que eu não vou gostar tanto e não vai ficar bom porque é uma peça mais complicada do que o estudo em si menor e pra gravar ela eu vou ter que me organizar com um pouco mais de antecedência eu vou ter que já estar antecipando o olhar pra essa peça ah, tá chegando a data de gravar o capricho árabe ou quero gravar o capricho árabe no próximo mês então já tenho que começar a estudar ela tantos dias antes tantas semanas antes pra conseguir ter um vídeo legal bom, sobre o cronograma é isso essas peças que ainda não foram gravadas na coluna de status eu deixei alguns termos pra eu me lembrar em que pé que tá cada peça por exemplo, capricho árabe eu já estudei ela antes então é questão de retomar por isso eu deixei esse termo mas se fosse uma peça que eu ainda não tinha estudado eu deixaria escrito não lida bom, eu tenho captado o áudio com o meu gravador Zoom H5 e o vídeo eu gravo com o meu celular mesmo eu tenho preferido também captar o áudio de forma separada pra só depois gravar o vídeo pode parecer que dá um pouco mais de trabalho e de fato eu poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo o áudio e o vídeo e já ficar com tudo pronto mas eu tenho preferido fazer dessa forma porque quando eu capto o áudio eu vou em um quartinho aqui em casa que é um pouco mais afastado mais pro fundo da casa e é mais silencioso então uma vez com o áudio pronto eu me preocupo só com o vídeo e na hora de fazer o vídeo se tiver qualquer som externo cachorro latindo enfim, passando o carro na rua não tem problema porque o áudio já vai estar pronto então esses problemas esses sons externos não vão interferir no vídeo além disso eu sinto mais liberdade quando o áudio já tá pronto porque depois que eu gravo um vídeo completo frontal eu movimento o celular pra gravar outros ângulos seja a mão direita a mão esquerda que eu gosto também bom, o vídeo de sábado vai ser a peça Doutor Sabe Tudo do compositor de Lermando Reis e antes de gravar o áudio e o vídeo hoje eu pretendo dedicar uma horinha estudando ela vendo algum compasso que ainda tá enroscando um pouco porém eu não ter tanta dificuldade assim na hora de captar o áudio porque mesmo estando com a peça estudada é um fenômeno que ninguém explica você dá play ali na gravação e começa a errar coisas que você não tava errando durante o estudo então eu vou eu dar essa estudejinha aqui pra eu passar menos nervoso na hora de captar o áudio essa uma hora de estudo eu vou fazer utilizando a técnica de Pomodoro pra quem não conhece essa técnica consiste em ficar focado em uma tarefa por 25 minutos e depois descansar por 5 minutos então eu vou fazer dessa forma eu vou fazer dois Pomodoro ou seja duas sessões de estudo de 25 minutos cada totalizando 50 minutos no final e duas pausas de 5 minutos então serão 50 minutos de estudo e 10 minutos de descanso no total eu vou começar o primeiro Pomodoro agora eu tenho um celular reserva eu baixei um aplicativo de Pomodoro então ele vai marcar os 25 minutos pra mim desse primeiro Pomodoro essa parte do vídeo eu pretendo deixar ela acelerada porque vai ser eu estudando então eu não pretendo fazer comentários aqui no meio bom, depois de estudar um pouquinho eu fui no quartinho levei o gravador violão, pezinho, partitura lixa de unhas se precisasse o gravador da Zoom tem essa regulagem que vai de 0 a 10 e quanto maior o número maior a sensibilidade dos microfones eu costumo deixar em 6 a uma distância de aproximadamente 30 centímetros da boca do violão bom, finalmente eu vou gravar o vídeo e eu vou deixar meu celular no tripé no mesmo que tenha iluminação que é esse aqui coloquei esse celular aqui só pra ilustrar então eu já tô na cadeira que eu vou fazer a gravação eu deixei aqui do lado só pra mostrar mais ou menos a altura que eu costumo deixar o tripé, né e esse celular coloquei aqui só pra demonstrar também como que eu faço com meu celular não simplesmente coloco ele aqui como eu gravo com a fronta eu vou regulando conforme eu vou observando na câmera geralmente eu dou uma inclinada aqui também então é isso esse foi um dia de gravação por aqui essa sou eu editando o vídeo e pra quem perguntou no Instagram eu utilizo o programa Sony Vegas e pra editar o áudio eu utilizo o Reaper não sei se é essa a pronúncia vou deixar escrito aqui espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo ficou um pouco mais longo do que eu tava esperando mas se ficou alguma dúvida vocês podem deixar nos comentários porque foi legal de gravar então eu ficaria feliz de fazer uma parte 2 apesar do trabalho que deu pra editar e se você gostou desse vídeo por favor se inscreve e deixe seu like